Bom, pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, né? Bem-vindo a nossa parte 2 do nosso projeto Faturas Vencidas, tá? Se você não assistiu a parte 1, te convido você a acessar o meu canal, né? Aí, abaixo do vídeo. E ir pra parte 1, tá? São 35 minutinhos aí, assiste tudo, tenta reproduzir na sua máquina, na sua IDE aí do Python, tá? Independente que você esteja usando, baixe a planilha Excel lá nos arquivos e tenta estudar, tenta ver certinho se o seu código vai rodar igual na minha máquina, beleza? Também te convido a se inscrever aí no canal, compartilhar com quem se interessa o assunto, né? Programação de software, análise de dados. Então, propriamente, vamos pro nosso projeto aqui, Faturas Vencidas. Na primeira parte, a gente criou uma pasta, né? Com a lista de faturas vencidas no OneDrive, né? Então, ó, aqui nos meus arquivos, né? Tô aqui no meu OneDrive pessoal, tá, pessoal? Mas aqui tem a nossa pasta Faturas e dentro tem o nosso alerta de faturas, né? A gente importou bibliotecas, né? Pra acessar a planilha e importar a tabela usando o Python, né? Então, a gente criou uma função aqui pra decodificar, né? Em um formato UTF e ele traz pra gente, através da URL, né? Um print, duas impressões aqui, uma que leva o OneDrive, né? A nossa planilha e outra que faz o download desse arquivo, tá? E propriamente com isso, como já tava decodificado, a gente consegue carregar usando um pandas data frame, né? Então, a gente dá um read Excel aqui, ele traz pra gente, depois a gente vê se os valores, se tem um valor nulo, né? Na nossa tabela, então, true, 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 tá vendo que tem alguns valores nulos aqui? É, a gente vê aqui o tipo da data, né? De vencimento, a gente transforma pra um novo formato, né? A gente verifica as condições, tá? A gente tá criando aqui também uma condição pra usar no e-mail, né? Vocês vão ver daqui a pouquinho. A gente deleta a coluna pagamento, que ela já não é mais importante, né? A gente já sabe quais faturas não foram pagas, então ela não é mais necessária. E a gente tem aqui um novo data frame, né? Vamos lá, pessoal. Enviando um e-mail. Primeiro, eu criei um e-mail aqui pra disparar os e-mails, né? Eu usei até uma janela anônima aqui, né? Vamos aqui no começo, né? Você vê que é o faturaspython.com. Bom, você vai usar qualquer e-mail aí que você queira, tá? Da sua empresa, do e-mail pessoal, pra não saber, tudo funciona. No seu e-mail aqui, você vai vir em Manage Your Google Account, né? Aqui no nosso Google Account, espera ele abrir. Você vai vir aqui em Security, ou Segurança, né? Aqui, pessoal, a gente vai vir nessa parte de navegação segura aprimorada para a sua conta. Proteções mais personalizadas contra sites, downloads e extensões perigosas. Você vai vir aqui... Opa! Bom, errei aqui em Acesso a Aplicativos Menos Seguros, tá? Aqui ele fala, para proteger sua conta, aplicativos e dispositivos que usam tecnologias de login menos seguras são bloqueadas. Para manter sua conta segura, o Google desativará automaticamente essa configuração se ela não estiver sendo usada. Você vai vir aqui... Permitir aplicativos menos seguros. Você vai permitir aqui... O Python vai tentar logar dentro do seu e-mail, né? Então, ele tem que ter permissão... Ele diz que é um aplicativo, né? Ele tem que ter permissão para logar no seu... No seu aplicativo, no seu e-mail, né? No seu e-mail. Bom, tendo em vista isso... Ele dá uma letra de segurança aqui, né? Ele fala, se essa conta com a configuração de apps menos seguros, eu sou ciente disso. Então, beleza. Estou tranquilo. Isso aqui... E... Está configurado agora para a gente acessar completo. Então, pessoal... Falando nisso, então... Seguinte. Se tiver... Faturas vencidas, né? Se tiver... As faturas estiverem vencidas, eu vou enviar o e-mail. Se não... Eu não preciso enviar o e-mail, né? Então... É... Temos, então, essa condição. Então, eu vou usar aqui na parte de e-mail, um if, né? Então, ó... Se condição... Que nós definimos aqui, né? Ela for... Empty. Né? Eu printo... Condição. Né? Se não... Um else. Eu vou fazer agora... A nossa parte... O nosso corpo de e-mail. Primeiro... A gente insere... A gente insere, né? As informações... De login... Do e-mail. Tá? Então, o que que vai ser... O nosso... E-mail... Address, né? Address... Aqui. Nossa, posso escrever assim. Escreve de forma certa. O que que eu vou usar aqui? O nosso... Faturas... Python... Arroba de e-mail.com. Tá? E a nossa... E a nossa... E nosso e-mail... Password... Né? Nossa senha. Eu vou usar aqui a minha senha que eu criei... Pra esse vídeo, tá? Quando vocês estiverem acessando esse vídeo... Estiverem acessando esse vídeo... Essa senha já vai ter mudado. Tá bom? Esse e-mail já estará com uma senha diferente. Tá? E aí a gente coloca aqui, pessoal... É... Deixa eu continuar a minha inditação. Quem vai receber esse e-mail? Né? Quem vai receber esse e-mail? A gente coloca aqui... Recipientes. Recipientes. Tá? Quem vai receber esse e-mail? Eu vou colocar aqui... Ahn... Meu e-mail que está aí no... No... No canal do YouTube, né? Pra vocês me mandarem mensagem. E.p.matas.133.com. Arroba de e-mail.com. Meu e-mail padrão aí. E aqui a gente vai definir... Ahn... As atribuições... Do porco de e-mail. Pessoal... Lembrando aqui, ó... Que isso aqui é uma lista, tá? Então... Posso ter mais de um e-mail aqui, tá? Então... Vocês podem colocar aí... Vários... É... Vários e-mails aqui pra ele disparar. Tá bom? Não é só pra uma pessoa, não. Pode definir aí... Sei lá... Cinco e-mails... Vocês podem... É... Mandar isso aí... Ele vai disparar normalmente. Tá? Então a gente vai... É... Definir aqui as atribuições do porco de e-mail. O que é isso? A gente vai primeiro dar o nosso e-mail list, tá? Ele vai trazer aqui... A gente cria uma lista com... Ela em ponto... Uma strip... Ponto split, né? Esse formato aqui... For... Ela em... Recibentes, tá? O que é isso aqui? É o nosso e-mail list, né? Então... Ele tá usando... Pegando aqui o recipientes. Beleza? É... Pra cada elemento, né? De recipientes, tá? Então é... Basicamente isso. Definindo uma atribuição do porco de e-mail. A nossa mensagem... Nesse... Né? Vai ser... Agora... Entra aqui a parte do... Do que nós importamos aqui, ó. For e-mail, mine text... A gente importou o mime text, né? Que é a saída. E o mime multiport, tá bom? É aqui que entra essa parte do... Mime... 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 Mule... 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 Port... Beleza? O que mais? Agora aqui a nossa mensagem, né? É o nosso... Subject... Nosso título. Eu vou falar que são... Mule... Faturas... Vencidas, tá? Mais outra mensagem aqui, né? Nosso outro corpo de mensagem, que é... Pra quem? Né? De quem? Do nosso... E-mail... Address, tá bom? Nós definimos ali em cima. Beleza? Aqui, pessoal... Tá errado, tá? Acabei... Errando aqui. Isso aqui são variáveis, tá bom? Você tá atribuindo. Tá? Isso que vai ser importante na hora de logar, tá bom? Então... Dessa forma tá certo. Desculpa por esse erro aí. Agora aqui, pessoal... A gente tem que definir o formato, né? Formato... De mensagem, né? De mensagem... Para... Sair... Uma tabela... Bem organizada, né? Esses dados tem que estar numa tabelinha organizada. Como é que eu vou fazer isso? Em HTML, tá? Então, o formato de uma mensagem é em HTML. Bem organizado. Pessoal, eu não sou muito bom em HTML, mas eu peguei... Um formato padrão aqui. Que é esse. O HTML... A gente tem aqui... Abre o nosso HTML, ele tem um head... O nosso corpo... Aqui... Fechando com a nossa chave aqui de HTML, tá? Isso é um ponto format pro... DataFrame... Do HTML, tá? Então, ó... Esse é o formato, né? HTML... Do DataFrame, tá bom? E aí, ó... A parte 1, né? É o MIME... Text... Que é o quê? O HTML que nós estamos... Colocando aqui... Tá? E o nosso... A nossa mensagem.attach... É definida como... Essa parte 1, beleza? Bom... Definindo tudo isso... Eu preciso... Que agora... Ele mande, né? Ele logue isso... Ele logue isso... E mande pra gente... Né? Então, ó... Com... O cmtplib, tá? .cmtpssl A gente pega o... O formato cmtp.gmail.com, né? A gente pega a porta do gmail, que é 465 As cmtp, tá? E aí, cmtp.login A gente vai logar agora no e-mail A gente vai logar com o quê? Com o e-mail... E-mail address, né? Que a gente definiu lá em cima Aqui, ó... E-mail address Né? E... O nosso e-mail aqui... Password, tá? Então, foi pra isso que a gente atribuiu lá em cima Esse login Então, vamos... cmtp.sendmail, né? Agora a gente vai mandar esse e-mail Com a nossa mensagem que nós atribuímos lá em cima, né? Pra quem? From... Né? E-mail list, tá? E o message .s string, né? Mandar tudo Todo formato Mandar todo o corpo de e-mail aí Pra nós Né? Vamos ver se... Vamos rodar isso aqui primeiramente Ele rodou Opa! Recipientes Recipientes Not Definit Tá onde? Aqui, ó... Acabei dando um errinho aqui Recipientes Opa! Faltou um e-zinho aqui Opa! 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 Multi-port 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 Faltou um T aqui, né? Bom... Agora sim, ensinei mais nenhum erro, né? Foi apenas digitação Eu vou abrir o meu e-mail aqui E vou mostrar pra vocês como ele enviou Até a próxima Pessoal, aqui, ó... Entrando agora no nosso e-mail, né? Ele me manda essa tabelinha aqui, ó... Que bonitinha, né? Tá esse aqui que é o formato HTML Tá esse... Formato bem estruturado, né? Então, ó... Ele me manda o código O tablo O valor E o vencimento, né? Então... É esse padrão Que ele tem que enviar, né? Então ele fala aqui, ó... Quem enviou isso aqui, ó... Faturas Python Né? Ó... O título faturas vencidas Que nós colocamos, né? O faturas Python aqui É uma data que ele enviou Enviado por e-mail Criptografia Padrão E o e-mail De quem me mandou, né? Entendeu? Então, ó... Tá aqui, né? Então, dessa forma aí Você consegue disparar um e-mail Pra várias pessoas, né? Esse aqui foi pro e-mail e-mail, tá? Mas poderia ser pra mais de uma pessoa Então, pessoal, agora... É... A gente chega aqui no nosso último tópico Do nosso projeto Python Que é o quê? Criando... O penúltimo, tá? Na verdade, eu vou definir isso aqui em duas partes Primeiro a gente tem que criar a conexão Com o SQL Server, tá? Criando a conexão com o SQL Server E eu já volto Bom, pessoal, voltando aqui propriamente Pra última parte de criar a conexão com o SQL, né? Eu dei um pause aqui pra... Abrir o meu SQL Server, tá? É... Eu vou vir aqui em conectar Mecanismo de banco de dados Mecanismo de banco de dados Tem aqui o nome do meu servidor, tá? Eu tô com esse servidor aqui MFE É... É... Eu vou dar um CTRL C aqui, né? Vamos... Salvar essa informação aqui, tá bom? O nome dele Vou conectar aqui E aqui, pessoal Percebe que já tô conectado A gente vai vir aqui em banco de dados, né? E aqui em banco de dados A gente vai vir em novo banco de dados, tá bom? Nós vamos criar um novo banco de dados pra esse desafio, né? Então a gente vai usar o nome aqui de faturas, tá? E damos um OK Beleza? Aqui no faturas A gente vai vir aqui E vai abrir ainda mais É... A parte do nosso banco de dados, né? E nós vamos em tabelas Você percebe que ele não tem nenhuma tabela ainda, né? Então nós vamos criar uma tabela, tá? A gente vai aqui em novo E tabela Certo? A gente vai colocar aqui NC Vou mostrar pro OK Essa nova... Esse novo nome da coluna aqui A gente vai vir aqui Deixa eu colocar baixar Ele permite valor novo Nome, né? Nome Tá? Vamos baixar Vou deixar assim Quadrão É... Quais nós temos mais aqui? Valor, né? Valor, a gente tá criando a nossa tabela aqui Beleza? Que mais? Valor Vencimento Né? E... Pagamento, tá? A gente tem que popular essa tabela aqui dentro do SQL Server Beleza? E aí a gente vai vir aqui e salvar table, né? Ou um CTRL S A gente vai dar o nome de faturas Para ela Beleza? A gente pode fechar isso aqui agora A gente vai dar um... Um... Um restart aqui, né? Uma atualização E você vê que já tá aqui Faturas, né? Se a gente vem aqui e selecionar mil linhas, né? Você vê que não tem nada ainda, né? A gente não populou nada ainda aqui dentro Mas nós vamos fazer isso agora, né? Então vamos lá, pessoal Vamos por partes, tá bom? É... Primeiro a gente tem que definir algumas coisas que nós vamos usar Para... Interar isso, né? Então... Primeira coisa A gente vai ter que usar o server Que nós estamos... É... Usando aqui Qual é o nosso servidor? É o nosso nbp0021 Barra... Fe... Né? Então esse é o nosso servidor, tá? Opa! O nosso driver, né? Que é qual, pessoal? É... Esse drive que é importantíssimo Você ter na sua marca Tá? Porque senão não vai funcionar Que é o driver odbc17 for sqlserver, tá? Tá? É importante que você tenha ele na sua máquina Para funcionar Ah... E o nosso database, né? Que é o nosso... Faturas Que nós criamos lá Ah... Opa! Ele deu um errinho aqui Qual foi? Deixa eu... Ah, tá! Pronto! É... Não coloquei entre aspas, né? Agora sim! Pronto! Agora foi! Ah... O que mais, pessoal? É... A gente tem que criar a nossa conexão, tá? O que é a nossa conexão? Então... A gente vai ter que usar aqui o pyodbc Ele que faz a nossa conexão, né? Ponto... Conect, tá? Que é o driver Ponto... Recebe o driver Nosso server Ele vai receber o nosso server ali de cima, né? Você percebe que eu poderia fazer direto Colocando isso aqui Mas eu preferi deixar separadinho Pra... Que não seja uma coisa tão... É... Extensa, né? Aqui no nosso... No nosso código O nosso trusted Connection Connection Yes Né? E o nosso cursor Que vai ser um connect Conexão Né? Ponto curso E aí eu vou dar um print aqui, pessoal Tá aqui A conexão foi um sucesso Né? Se der erro antes Opa! Pronto! Conexão foi um sucesso Então... Ele já se conectou ao nosso banco de dados aí Então, pessoal Primeiramente Eu vou trazer à tona Aquela primeira... É... Primeira tabela que nós importamos, né? Nosso primeiro data frame, tá? Porque... Não importa... Pelo menos pra esse meu exemplo aqui Aquela tabela que foi tratada por e-mail Que era a tabela original Tá bom? Pra popular... No... SQL Server É como se fosse uma espécie de... É... Backup, né? De atualização Tá bom? Por exemplo Esse código Ele vai rodar Múltiplas vezes, né? Porém As atualizações originais dele Vão estar Populadas aqui no SQL Sem ser tratadas Pra enviar o e-mail, tá? Então... Percebe-se que esse desafio Ele tem... Esse projeto Ele tem duas partes Tá bom? Ah... Agora, pessoal É o seguinte Eu tenho que renomear A coluna NFE N... F... E... Para... NC Por quê? Porque esse traço aqui Ele é uma particularidade da linguagem SQL Então... Eu não posso atribuir... É... Nomes de... 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 De tabelas com ele, tá? De colunas com ele Isso não é permitido aqui Então eu dou um dataflare.rename Columns, né? Ah... Então... Qual que eu vou... Que eu vou renomear? Pô... Eu quero que o meu NFE 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 NC Tá? Quero que essa alteração aí... É... Esteja correta Beleza? Agora, pessoal É... Seguinte... Outra coisa também Eu não quero que apareça lá NAT Eu quero que apareça um valor, por exemplo NULL, né? Então eu posso vir aqui Renomeando, né? NAT eu acho que é muito desagradável Então... Renomear... NAT Para... NULL, tá? Então... DEF Pagamento Pagamento... Eu quero que seja agora... É... Que eu seja NULL Para que seja verdade, né? E aí a gente vai dar um print de data frame aqui Para ver como é que... Esteja essas... Essas novas alterações aí que nós... Estamos fazendo, tá? Deixar isso aqui separadinho, né? Então vamos lá, ó... Vamos ver se ele aceitou aqui Rodou certinho Rodou certinho E... Pronto, ó... Nossa alteração NC foi feita Nosso pagamento agora não é NAT Ele é NULL, né? Um novo nome aí para isso Ah... Agora, pessoal Vamos supor Que... Você não esteja rodando este código pela primeira vez Você esteja rodando ele pela segunda vez Então você concorda comigo que é necessário Remover o que já estava naquela planilha SQL lá Naquela tabela SQL Para vir informações novas Então a gente pode usar um trunquete Para limpar aquela tabela Para vir informações novas Atualizadas A partir do momento que você vai alterando Dados naquela sua planilha Excel E... Importando novas informações para SQL Server Pode ter um problema nesse impasse Então, para evitar isso A gente vai dar um enquanto Os dados da tabela Para inserir novos Né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode dar um curso.execute, né? A gente pode vir aqui e dar um trunquete table Com a nossa tabela Faturas Tá? Recursor .commit Por que ele vai saber que é a tabela faturas? Porque eu já dei um cursor aqui Ele já sabe onde eu estou Né? Eu estou onde? Faturas Tá bom? Nosso database, ó, está em faturas Beleza? Então, o commit ele vai executar normalmente Ele limpou, né? De certa forma, ele limpou O que estava inserido lá Né? E agora, pessoal A gente vai inserir os dados lá na tabela, né? Então, como que a gente vai fazer? Ó Por index, né? Linha Em dataframe. A gente vai dar um iterose Para ele interar linha por linha, tá? Então, o nosso cursor.execute Vai ser o que? Insert Into Faturas, né? Deixa eu colocar aqui faturas.faturas, tá? Acho que desse jeito aqui Ele vai aceitar Posso estar errado, né? Vamos ver NF NFE Né? Nome Valor Nome e valor, né? Nome e valor, né? Nome e valor, né? Vencimento E Pagamento, tá? Dessa forma aqui, né? Deixa eu ver se eu errei alguma parte aqui Acredito que não Velos A gente tem quantos valores aqui? 1, né? Ó 1, 2, 3, 4, 5, né? São 5 valores aí que vão entrar Então 5 valores, tá? Opa O que mais? Então a gente vem aqui Linha.nc Né? Linha.nome Opa Linha.nome Linha.valor Linha.vencimento Linha.pagamento Linha.pagamento Né? A gente dá aqui um Cursor.commit Tá? Então Vamos ver se ele vai Tá esse rodamento aqui Opa Deu um erro Ele não achou valor, né? Deixa eu colocar em maiúsculo aqui Opa Fatura Faturas Deixa eu colocar apenas faturas Vamos ver se ele vai rodar Opa E vale de coluna MCNFE Opa Deixa eu colocar MC Opa Deixa eu ver aqui 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 10ql contém 0 parâmetros marking But 5 parâmetros were supplied Ah Isso não é bom, hein, pessoal? Vamos ver aqui por que não É 1, 2, 3, 4, 5 Pessoal, acabei vendo aqui o meu erro Na verdade é o seguinte Quero mostrar isso aqui pra vocês, ó Primeiro eu tinha esquecido esse colchete aqui Mas Olha aqui como a consulta SQL é feita Tá vendo que todas as tabelas As colunas são feitas entre colchetes? Né? Isso aqui é um padrão do SQL, tá? Então não vai esquecer igual eu fiz, ó Eu adiciono aqui o colchete a todas as minhas colunas, tá? Ó Pegamento Tá? Que bom carregar aqui E pessoal, vamos ver aqui se ele trouxe certinho Opa Tá aqui A nossa tabela, né? NCE Teams Você vê que ele tá repetindo aqui Vamos ver por que, né? Mas A gente já deu uma melhorada Ele já tá carregando pra cá, né? A gente só precisa ver por que Ele tá trazendo duplicado aqui, né? Deixa eu fazer o seguinte Vamos Acho que eu executei várias vezes, né? Por isso que ele tá trazendo várias vezes, tá? É, não Vamos Dar um trunquete aqui, tá? Cadê? Opa Aqui é um trunquete, né? Vamos ver se aqui É, limpou tudo E vamos trazer pra cá Vamos ver Selecionar as primeiras linhas Pronto Pronto Então Tá trazendo certinho agora, né? As minhas onze informações, tá bom? Então se rodou várias vezes Ele vai Colocando É Inúmeras vezes, tá bom? Então pessoal Foi isso, né? Você vê aí como você pode ir atualizando, tá? Seu Seu projeto e tudo mais É Vamos fazer o seguinte Agora vamos fazer um relâmpago aqui, tá bom? Vou fechando aqui algumas minhas janelas, tá? A gente vai pegar aqui E vai começar a alterar um monte de coisa Eu vou adicionar uma porrada de coisa aqui E a gente vai rodar as linhas tudo de uma vez, né? O meu e-mail já tá aqui aberto A gente vai ver se vai rodar coisa, né? Vou adicionar, vou modificar aqui E vamos ver como é que ele vai se comportar, tá bom? Vamos lá Então vamos lá, pessoal Eu adicionei mais algumas coisas aqui Aqui, Skyrim, Nescau, né? Um Alura agora Então Vamos ver se ele vai imprimir isso aqui certinho pra gente, hein? Vamos dar um... Vou rodar primeiro aqui a... Essa parte aqui, né? E vamos ver se ele vai trazer mais informação pra gente Tá puxando Opa, aqui ó Skyrim, Nescau N-A-N Em A-T Em A-T Opa Por que que ele não trouxe, hein? Hum... Pode ser que também é um possível erro que nós... Ah... Temos que consertar, né? Porque os outros, olha... Esse Skyrim ele trouxe Nescau já não Né? Vamos ver por quê Tá? Esse aqui tá um contábil Contábil, né? Vou dar uma atualizada aqui Talvez não tenha... Processado, né? Direito Vamos ver se esse é um problema Não, pode ter sido esse problema também, tá vendo? Então... Tô certinho, tá bom? Então quando vocês forem... Modificar aqui Dá uma atualizada, tá? E depois rodem o código Quando vocês fizerem as suas... É... Modificações Então, pessoal, vamos botar aqui, ó Vamos colocar ele pra... Run all Né, ó... Vai rodar tudo de uma vez Vamos ver se chega aqui Opa! Chegou, hein? Vamos ver se chegou aqui Vamos dar uma atualizada Pra ver? Né, ó... Atualizada aqui Dá um select aqui E... Opa! Chegou! Né, ó... Chegou a nossa... Nossa tabela aí Certinho no SQL serve Beleza, pessoal? Bom... Esse foi o projeto Faturas Vencidas Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham entendido, tá? Se ficou alguma dúvida Deixa aí nos comentários Perguntar alguma parte do código Que você queira que eu reexplique, né? Pra você aí nos comentários E... Até a próxima, pessoal! Valeu! Tchau! 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 Tchau!